O senhor não se acha assim diferente? Não é questão de achar. Quando eu falo as pessoas ouvem. Por quê? Por causa da minha careca? Da barba? Porque é uma luta diferente. Eu falo no posto de casa do senhor, as pessoas ouvem. Eu falo na universidade, as pessoas ouvem. Eu falei agora aqui há poucos dias na academia, era pra mil professores de ginástica, eles ouviram. Eu falo sobre assuntos de natureza científica. O senhor abriu um espaço pras pessoas ouvirem o senhor, porque senão ninguém ouviria um médico. Mesmo que o senhor esteja um médico renomado, ninguém ouviu um médico renomado pra falar de assuntos do país. Eu não falei em medicina, senhora. Pois é, não foi fazer congresso de medicina. Eu acho que é o barato dele. Eu estudei bastante. Olha, eu sei que o senhor estudou muito sobre medicina. Não, não, não. Eu estudei filosofia, estudei ciência, por favor. Que ciências exatas. Eu não quis ofendê-lo, mas nós estamos aqui falando de como é que as pessoas... Eu não sou semi-analfabeto, um candidato a presbície da república são. Eu acho que é um grande mérito que o doutor Enéia esteja. Eu não estou dizendo que o senhor se aproveitou. Eu dizia na tela, senhora. Toda a senhora me chamou e eu estou dizendo a mesma coisa aqui. O senhor se aproveitou em 14 segundos para chamar o senhor do Brasil. No meu preparo e da capacidade de falar e do português. Doutor Enéia, o senhor tinha 14 segundos. Mas eu sou capaz de exprimir. Eles não são um problema, não é meu, é deles. Fui convidado ou teve vontade de participar da passeata gay? Não, senhora, não tive vontade, não fui convidado e se tivesse sido convidado não iria. Já lhe disse, não iria ou não foi? Não, eu sei, mas eu gostaria de perceber como é que o senhor reagiria caso tivesse uma questão como essa na sua casa. Se eu tivesse, aliás, eu lhe pedi permissão para corrigir. Eu tenho filhas, não tenho filhos, homens, filhas. Mas se tivesse tido, ou vier a ter, ainda estou vivo, né? Pode ser, não sei. Eu respeitarei, quer dizer, um cidadão ou uma cidadã, respeitá-lo aí no seu... Mas que tenha essa atividade distante de mim, no seu apartamento, na sua casa, e que não haja promiscuidade... Que não venha discutir esse assunto com você. É, deixa eu dizer para a senhora, isso é uma aberração da natureza. Eu sou professor de medicina, perdoe-me. Quer dizer, para deixar bem clara a posição, eu não aprendi lendo jornais, lendo notícias. Eu estudei. Segunda, quando a senhora diz chamar de corruptos, é palavra que eu não uso. Porque é dificílimo, quase impossível, provar que alguém é corrupto no Brasil. Eu dizia, digo e direi. A classe política é constituída, entre maioria, de indivíduos que são semi-analfabetos. Aí a senhora dirá, mas não há exceções? Ah, são completamente analfabetos. A última rodada do bloco, o candidato Fernando Collor, do PRDB, faz a pergunta para o candidato Enéas do Prona. Fale qualquer coisa aí, 30 segundos para a sua pergunta. Uma beleza ótima, já que sua excelência ou ex-presidente da república nada tem a dizer, eu tenho muito. Impressiona-me sobremodo, e deve estar impressionando os senhores telespectadores em casa, que o homem que dirigiu a república do Brasil nada tem a dizer num momento tão importante como este em que estamos, em que se decidirá a eleição da terceira maior metrópole do mundo. Eu tenho tristeza de perceber que o senhor dirigiu o nosso país. O senhor quer comentá-lo? Pode continuar. Não, 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 o tempo dele está esgotado. O senhor abre mão do comentário? Abre mão do comentário, deixo o doutor Enéas. Tem mais 30 segundos. Em 1989, quando o senhor Fernando Collor foi candidato à presidência da república, falou durante três horas na televisão do seu partido, recém-criado, PRN, antigo PJ, uns e dois outros cujo nome não me lembro. Três horas seguidas. Eu falava 15 segundos, presidente. Com os 15 segundos eu fiquei conhecido em todo o Brasil. Claro, que a grande maioria da população brasileira, por ser mal alimentada, não tem condições de acompanhar um ritmo de expressão a três, quatro palavras por segundo. O senhor mesmo, há alguns momentos atrás, disse, e eu ia interrompê-lo, respeitei-o, o senhor disse, não diga bobagem. Bobagem, diz o senhor, quando falou há pouco sobre um governo. Não há nada sobre um governo. Quando o senhor atua, o senhor é o governo. E qualquer atitude é sobre o governo. Se alguém precisa estudar, presidente, não sou eu. Estou falando que ele me deu o direito de falar. Não quis falar. O senhor tem um minuto e meio. Ainda tem de um e meio? Ótimo. Não, não, agora não. Agora o senhor já falou, que pelo menos tem 15 segundos. Tem 15 segundos. E aí, só acaba. TEM 15 segundos. TEM 15 segundos. E o serviço da dívida, e se apenas o serviço, cada vez maior, e a dívida continua crescendo. É uma ironia curiosa. Quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo, de sua excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT. Mas sua excelência, já discuti com ele, certa feita, ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Já disse isso ao vivo para sua excelência. Quando fui candidato a presidente, não estou ofendendo a honra de sua excelência. Não estou falando em nada que possa denegrir sua imagem do ponto de vista de caráter. Estou falando de inteligência. Estou falando de preparo. Qualidades, uma inata, e desenvolvida até 16 anos, em média. E outra adquirida com esforço extremo, para quem nasceu em berço pobre, como eu, que estudou a vida inteira, desde nove anos, trabalhando. Não há desculpa, como já disse o senador da República, para que sua excelência continue sem entender coisa alguma do que diz. TEM 15 segundos. 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 E aí